Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor Ela vem, toda de branco, toda molhada linda e despedeada, que maravilha Que coisa linda é o meu amor, lá fora Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor Ela vem, toda de branco, toda molhada linda e despedeada, que maravilha Que coisa linda é o meu amor Correndo e morar, o jato móvel, as juízes e a penita E ganhos de cozinhas tocando em harmonia sem cessar Ela vem, chegando de branco, com muita boa linda e no timida Com a chuva morrendo, seu corpo lindo virou alcançar E a gente fica mesmo da rua, não muda o medo da chuva Agila, que maravilha, agila Que maravilha, agila Que maravilha, agila O favor está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor Estalbinha, estou lá, estáalbinha, mas tá Ela vem, toda de branco, toda molhada linda e despedeada, que maravilha A gente fica mesmo da rua, não muda o medo da chuva Porém, porém, o agarro, jato móvel, as juízes e a penita E a gente fica mesmo da rua, não muda o medo da chuva E a gente fica mesmo da rua, não muda o medo da chuva A gente fica mesmo da rua, não muda o medo da chuva Tchau, tchau